Opa! E aí? Pois é, né? Tava meio sumido por esses dias, né? Por esses dias não, acho que porque eu postei aquele vídeo faz mais de um ano, mas eu fiquei até surpreso ao ver que quando eu dei uma entrada de novo nesse meu canal, que teve gente que comentou e até com muitos comentários positivos. Eu achei que ia flopar, achei que ia ter chuva de troll, porque, né, eu pessimista que sou. Mas hoje a gente vai fazer uma proposta diferente, rapaz. A gente não vai fazer um carro zoado, tá? Esses aqui são alguns carros que um amigo meu me manda, que ele faz aí pra testar e tudo mais. E hoje a gente vai fazer o seguinte, rapaz. Deixa eu só tomar um gole da minha boa caneca de café aqui. Ah, delicioso. Sem açúcar. Tem que ser sem açúcar. E a proposta de hoje vai ser um pouco mais diferente, por quê? Por quê? Vamos até lá nas carrocerias dos anos 70, que nós vamos fazer nesse jogo um Opala. Exatamente. Até no meu notebook eu deixei aqui aberto. Um site onde tem a ficha técnica com todas as informações do Opala pra gente poder recriar ele dentro desse jogo. A gente só precisa achar aí um corpo que acabe combinando com o Opalão, né? Eu acredito que esses corpos aqui talvez acabem assim servindo. A gente pode até mesmo dar uma moldada no formato deles pra ver como é que vai ficar. Olha que legal. Isso aqui lembra bastante o Fiat 147. Talvez eu faça um 147 mais pra frente. Talvez sim, talvez não. Inclusive, o 147 é um carrinho legal pra preparação, né? Tipo, ele é um carrinho leve. Eu já vi muitos projetos aí com swap de motor. E que ficou legal. E mortal pra caramba também, né? Ó, aqui. Esses corpos aqui eu acho que já são mais assim interessantes. Vamos dar, ó, aqui, cara. Esse aqui, esse aqui, esse aqui vai ficar legal pra caramba. Eu só preciso ver se tem ele numa versão Coupé, cara. Porque o Opala, assim, eu particularmente, particularmente prefiro duas portas. Eu acho duas portas bem mais legal. Esse aqui é mais menorzinho. Lembra um pouco. Esse aqui, inclusive, lembra o carro que explode, né? O tal do Ford Pinto, né? Eu acho que eu terei de fazer ele numa versão quatro portas. Bom, não sei. Eu vou ter que acabar dando uma cortada nessa parte. Até eu acabar decidindo qual peça. Aliás, qual peça não. Qual carro seria que eu vou acabar escolhendo pra fazer. Pra poder tá recriando esse Opalão dentro do jogo aqui, né? Bom, enfim. Eu acabei pegando essa carroceria aqui. Na verdade, o entre-eixos dela não é lá muito, assim, parecido com o do Opala. Mas lembra um pouco, né? Apesar de que essa parte da lateral aqui... Bom, enfim, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. O que me interessa é essa parte da traseira aqui, cara. Bom, eu vou ter que me virar nos 30 pra depois ver isso aqui, né? Bom, enfim. Já fizemos a carroceria dele aqui. Tá tudo bem ajeitadinho, bonitinho, né? Alô, as clássicas longarinas do Opala, né? Que seria do Opala se não fosse as longarinas dele, hein? Mas era engraçado porque... Você vê que rola muita concorrência, assim, né? O pessoal fica querendo alguma briguinha de apeseiro contra opaleiro, tudo mais. Só que, cara, eu não vejo muito sentido em você querer comparar um carro que nem o Opala com, sei lá, um Gol quadrado. Tipo, é claro, né? Que é tudo uma questão de gosto, querendo ou não. É tudo uma questão de gosto, querendo ou não. Mas, assim, faz mais sentido você querer comparar, sei lá, um Gol GTS com um Cadet GSI, né? Com um Scorch XR3 que saiu na mesma época. Se for pra, sei lá, ficar comparando Opala, compara, sei lá, com o Maverick ou Dodge Dart também. Rapaz, agora vamos à parte mais importante de todas. Vamos à parte mais importante de todas, que é criar o motor dessa belezura, né, velho? Bom, primo, como vocês já sabem, motor em linha, seis cilindros e bloco. Qual que é o bloco dessa belezura aqui? É o famoso bloco de ferro fundido, meu amigo. Isso aqui é aquele carro, rapaz, que quando você vai dar a partida de manhã, é um sacrifício pra pegar. Principalmente se for o álcool. Eu falo isso até porque meu velho já teve um Opalão. Era um 2.5, ano 79. Ô, saudade que eu tenho daquele carro, rapaz. Que saudade que eu tenho daquele carro. Na moral, velho, era massa demais. E vamos, então, aqui à capacidade do motor. Bom, nós temos aqui a seguinte informação, né? A gente vai fazer, inclusive, o 4.1 aqui, beleza? Ó, olha aqui. Diâmetro dos cilindros, 98,4 milímetros. Então, vamos subir isso aqui pra 98,4. Deixa eu só desligar isso aqui porque não vai ser carro de tração dianteira, né? Pra 98,4. E curso dos pistões, 89,7. Vamos lá para 89,7. Cadê, cadê, cadê? E olha que legal, nós temos aqui a cilindrada precisa do Opala, né? O famoso 4100. Bom, 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 bom. Agora vamos aqui. Comando de válvulas. Bom, presumimos, portanto, que seja comando direto, né? Falando em Opala, velho, eu acho engraçado porque às vezes você tá nesses grupos de Facebook, você vê esses lelecão, né, de carro, falando assim, Ah, porque esse dia eu vi um Opala 6CC. Eu fico pensando, cara, 6CC, velho. A pessoa, ela se refere ao Opala 6 cilindro como Opala 6CC, velho. 6CC, pra mim, que significa 6 centímetros cúbicos. Ou seja, é tipo, é um motor de carrinho de controle remoto que ele usa. Aí você vai corrigir o moleque, mas ele pega e fala assim, Ah, mas é porque o 6CC significa seu scanner, velho. Ah, velho, pelo amor, né? Bom, vamos continuar fazendo aqui. Parece que a gente tem que fazer uma pesquisa bem minuciosa com relação ao tipo de motor que a gente vai usar nesse carro, né? Bom, duro que eu devo estar ainda acabando querendo fazer isso aqui da forma mais errada possível, velho. Ó, depois de alguns ajustes minuciosos, eu consegui chegar numa margem um pouco parecida. Um pouco parecida, assim, da do Opala, de fato. Mas eu sei que ainda falta alguma coisa ou outra. Eu também falo pra vocês, cara, eu sou péssimo com matemática, então vocês não me criticam, não. Não vem me xingar ou querer me cancelar ou qualquer outra coisa. Tipo que, velho, ó, apesar de que se eu abrir um pouco aqui o limite de rotação, ele ganha mais potência, mais comum, né? A potência máxima dele é 4.800 rotações, então vamos deixar nessa faixa aqui. Cara, eu não sei se esse torque aqui... Na verdade, aqui, onde eu tô olhando, o torque, ele tá sendo mostrado em quilograma força metro, e aqui é em newton metro. Então, tipo, eu sou péssimo com matemática, eu não faço a menor ideia de qual seja a fórmula pra converter esses valores, né? Mas eu acredito que essa faixa de torque aqui esteja basicamente mais ou menos assim, se assim eu posso dizer, esse barulho que vocês ouviram no fundo de casa foi só o portão abrindo e agora ele está fechando, seja aí mais ou menos a faixa de torque, assim, do carro. Bom, não sei, né? É isso, porque ainda deu um pouquinho de restrição, deu um pouquinho de restrição aqui no escapamento, mas enfim, é isso que vocês estão ouvindo no fundo, é esmalto passando na rua, minha casa de madeira, tá? Então, a parede é fim e o pessoal geralmente escuta o que eu tô falando. Então, assim, se vocês ouvir alguém dando risada, ou qualquer outro coisa do tipo, não liga pra isso não. Bom, eu acho que é assim. Tá parecido, sabe? Tá parecido. Eu mudei algumas coisinhas ou outras, mas é também por falta de informações, porque eu dei uma pesquisada meio rápido nas coxas aqui. Bom, vamos aqui. Qualidade do chassi. Qual cor que a gente vai fazer? Cara, eu gosto muito de opala preto, cara. Pra mim que eu acho que opala preto, assim... Pra mim que eu acho que um opala preto é o cara... Eu falo pra você o seguinte. Se por ventura, se por ventura, tá? Você tem aí um opala preto, você tem um ótimo aparato para cobrar dívidas. É verdade, cara. Se você trabalha aí como advogado, né? E você quer cobrar as dívidas aí dos seus clientes, cara, arruma o opala preto, velho. Arruma o opala preto. Se o cara tá te devendo, você só estaciona o seu opala assim na frente da casa do maluco e fica encarando ele lá. Dá uns 15 minutos, depois você sai andando devagarinho, o cara ele vai tremer na base e ele vai saber que ele tá devendo pra alguém. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse tá pronto. Olha só que maravilha, rapaz. Eu tentei deixar ele o mais fiel possível, é claro que não ficou parecido, mas enfim, ficou da hora. Ficou bem massa, né? Agora eu não sei como é que eu vou fazer pra upar esse vídeo. Se pá, acho que eu acabo surrupendo uma internet fibraótica de algum amigo meu, porque aqui em casa eu tenho internet fibra... Fibraótica não, de... internet daquelas via rádio, véi. Tipo assim, ela cumpre com o seu propósito, mas rapaz, na hora de upar qualquer coisa, seja pra YouTube, dá mais vídeo pesado assim, véi. É foda. E meu PC também, eu tô precisando dar uma turbinada nele, né? Como eu falo, eu tô quase... Eu tô quase correndo atrás de um agiota aqui na minha cidade pra ver se eu pego uma grande emprestada pra eu poder comprar as peças que faltam pra ele. Pelo menos pegar uma GTX 1660 e um HDzinho novo pra ele e um pouquinho a mais de memória RAM. Esse coitado aqui. Mas pelo menos, pelo menos, pelo menos, pelo menos assim, já dá pro gasto. Bom, sim, bora pro BNG. Ué, cá estamos nós, BNG Drive. Meu Deus do céu, esse negócio fica escapando o mouse aqui. Como eu rodo o jogo no modo janela, sabe? Como eu rodo ele no modo janela, então às vezes o mouse acaba escapando. É porque assim, esse jogo ele consome memória pra caramba, mas... O duro é que é assim, cara. O BNG, pra ele rodar legal, ó, pra começo de conversa assim, vamos falar da performance, né? Ou vamos falar do BNG? Vamos falar do BNG. O BNG pra rodar legal, 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 assim, pra poder ter um controle melhor do carro, eu precisava pelo menos do volante, né? É, e aparentemente a experiência de se dirigir essa coisa que eu acabei de criar aqui ainda é bem parecida, né? Fica escapando de traseira se você acelera muito. Mas, cara, eu precisava pelo menos ir aguentar um volantinho pra jogar isso aqui. Diz que esse joguinho aqui, velho, diz que o BNG no volante ele fica gostoso pra caramba. Bom, aparentemente nós temos alguns pequenos problemas de freio, né? Mas como é um carro extremamente pesado, né? Bom, não ficou tão ruim quanto eu imaginava, mas eu acho que a gente precisa ainda fazer algumas mudancinhas. Talvez mais pra frente eu faça alguma coisa. bom, nunca se sabe, né? Eu queria mesmo era poder... Vamos entrar meio que aqui na maciota sem acertar nada, né? Porque você joga um simulador de física e tudo mais, né? Tem a versão open source também, né? Que aqui é um tal de Rigs of Rods. Não sei se a galera já viu. Vamos lá. Andando na terra. Fazendo juiz a função dele. Andando na terra. Ele até que não faz feio não, viu? Nesse trechinho de terra aqui do Creed Map. É, só tá dando umas batidinhas assim, mas é meio normal, né? Parecendo aquele Samir daquele vídeo, né? Eu queria poder fazer, cara, o tempo de pista dele, mas eu não sei por que cargas d'água. Toda vez que eu vou fazer uma volta com o tempo numa pista aqui do BNG, o jogo acaba... Nossa Senhora! Vai que dá! Tá patinando e... Eu acho que vai ter que chamar um carro pra... Eu acho que vai ter que chamar uma caminhonete pra pegar isso aqui, viu? Nossa Senhora! Que desastre! Meu Deus do céu! É, vamos ter que fazer algumas pequenas modificaçõeszinhas disso aqui depois. Olha, é o seguinte. Vamos testar isso aqui numa pista, vai? Bom, agora nós estamos na pista aqui com esse danadinho. Vamos ver como ele sai em questão de performance. É certeza que ele vai chegar numa curva e vai querer escapar de traseira, rapaz. Eu ainda preciso dar uma reconfigurada nos freios dele, mas mais pra frente a gente dá mais umas fuçadinhas também. Eu quero ver se eu consigo fazer uns vídeos mais curtinhos, assim, tipo em questão de 10, 15 minutos, assim. Porque, cara, 20 minutos, assim, fica meio maçante. Apesar de que ele é vídeo longo pra comer de canal, não importa muito também. O que importa é você conseguir fazer tempo e... Uau! Virou uma máquina de drift isso aqui agora. Rapaz do céu! Eu sei que a performance não tá lá das melhores, né? Que nem 60 FPS. Mas pelo menos dá pra se divertir com isso aqui, rapaz. Ah, mas ficou legalzinho e ficou, cara. Ele ficou bem fiel, assim, né? Pô, pelo menos eu tentei deixar. E... vamos ver o que dá pra nós fazer mais pra frente com isso aqui. Talvez o meu próximo projeto seja um 147 de Hill Climb, que vai ser muito mais trabalhoso de fazer. Mas como eu praticamente não manjo bolhufas de ajuste de motor no carro, né? Que fizeram até aparecer umas galera aconselhando naquele primeiro carro que eu fiz falando de eu fazer uns ajustes na mistura de combustível e tudo mais. Talvez eu possa acabar fazendo isso aqui também, né? Rapaz, eu preciso aprender a jogar melhor automaticamente, mano, porque, cara, é um joguinho massa. É um joguinho massa. E, que nem eu falei, né, cara? Eu tô precisando de uma grana aí, né? Porque eu queria botar uma plaquinha de vídeo nesse meu PC e trazer um conteúdo com uma qualidade um pouquinho maior. Ficar tendo que jogar isso aqui no modo pé de bode, meu amigo. Não dá, não. Isso porque eu nem tentei instalar. Rapaz, isso porque eu ainda jogava... Cara, dirigi isso aqui no teclado! Nossa senhora! Vai ter rível demais! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Isso porque eu jogava no meu notebook, né? Meu notebook, ele é bem basicão. É i3 de quarta geração, 4 GB de RAM. Ou seja, se eu instalar isso aqui no meu notebook, meu amigo... Daqui a pouco aparece aquela notificação no canto inferior esquerdo da tela falando que a minha placa de vídeo, o meu driver gráfico, no caso, a Intel HD Graphics, está com problemas. E eu acabei limitando o meu carro. Meu Deus do céu! Como eu sou um gênio! Um gênio! Mas eu acho que os ajustes minuciosos dele vai ficar pra próxima. E é isso aí! E é isso aí! Tchau, obrigado!